A gente segue, inclusive, com os nossos destaques internacionais, porque a reunião do G20 terminou sem um comunicado conjunto. A guerra na Ucrânia dividiu os ministros das finanças das 20 maiores economias mundiais. Rússia e China se opuseram a assinar o texto com críticas ao conflito. Não houve consenso sobre os termos usados para se referir à guerra. Estados Unidos, Alemanha e França defendiam um texto mais duro. O encontro de líderes financeiros do grupo aconteceu na Índia e acabou colocando o país sede numa posição difícil, já que a Índia adota uma postura neutra em relação ao conflito e, ao mesmo tempo, se aproxima comercialmente dos Estados Unidos, ainda que segue comprando petróleo da Rússia com desconto. Esse é o terceiro encontro do grupo, que termina sem um comunicado conjunto, justamente por conta das discordâncias sobre a linguagem utilizada para se referir à guerra da Ucrânia.